Formada na majoritária, a gente tinha de respeitar para não perder o voto para a proporcional que o objetivo do Partido dos Trabalhadores era manter as duas vagas na Câmara de Vereadores. Ele não entrou enganado, isso aí sim existiu, existiu começando pela própria mulher dele que deu aquela fala no comício, onde foi um desastre para a campanha do Partido dos Trabalhadores. Ele não assumiu isso publicamente aqui na Rádio Pagerou, mas... Ele disse que não perdeu o voto com isso, você acha que perdeu? Com certeza, só diretamente eu conto com os 12 ou 13 que estão próximos de mim, que deixaram de votar no companheiro Jair, respingou em mim, respingou no companheiro Luciano, em Emílio, em todos, que eram candidatos na proporcional, e na majoritária principalmente. No companheiro Jair não ia ter só 206 votos, mas por conta de uma pequena palavra, ele pagou o preço, nós pagamos o preço, que não fizemos o segundo. Eu acredito, por conta dessa fala, faltou apenas 54 votos para o Partido dos Trabalhadores fazer essa segunda vaga. Eu não acho que faltou fidelidade partidária, porque o companheiro Jair entrou sabendo disso, ele assuma o que aconteceu, porque ele não adianta jogar pele nos candidatos a vereadores. Nós sabíamos que era difícil conquistar votos, e principalmente sem apoio nenhum. O partido omitiu-se, não mandou nem uma chapinha para nenhum, a não ser Luciano Luiz Alves. O partido não deu apoio, não mandou uma chapinha para nenhum, para nada. Eu tenho minhas mágoas com o Partido dos Trabalhadores, que não deu estrutura nenhuma a ninguém. Pedro, no seu caso, aquela pergunta clássica de vereador que é eleito para a oposição. Você se mantém firme na oposição, como foi nesses quatro anos de Totônio? Sempre se ensaia a falar algo, não, tem vereador que vai pular quando o patriota assumir. Eventualmente se especula isso, que é normal, não é? Eu queria que você falasse sobre essa questão. Eu sempre faço oposição aqui, sempre para o governo, mas não sou oposição do povo de afogada em gaseira. Tenho montado todos os projetos que o prefeito mandou para cada casa, que veio para ajudar a desenvolver a afogada em gaseira. Eu tenho alguns contos, e quando eu virei, trazer prejuízo para as pessoas. Mas, sua oposição, continue, faz o meu papel de vereador, mais uma vez. E vou continuar, como falei, agora, votando esse projeto que o prefeito, eleito de seto, mandar para aquela casa, que venha trazer benefícios para a afogada em gaseira. Eu não vou atrapalhar a administração do patriota, sou vereador do povo, vereador que tem compromisso com o povo. Então, vou trabalhar, fazer a minha parte com requerimentos, renovar os que tem, e alguns projetos que venham de governo afogados. Então, permanece no bloco oposicionista. Exatamente. Daqui a pouco, eu vou querer avaliar com vocês a nova bancada, os vereadores que chegaram aí. O que vocês acham desses novos companheiros que estão chegando? Três novos mandatos. No caso do Augusto, o Augusto retorna à Câmara. Eu vou pedir uma avaliação de vocês também, pedir uma avaliação do futuro governo patriótico. O que vocês acham que pode acontecer nessa futura gestão? E os ouvintes podem continuar participando pelo telefone ou pela internet.